Oi, oi meus amores, tudo de boa? Espero muito que sim. Eu vi com novidades da AYZ Modas Feminina. Ela trabalha aqui com incrível coleção da moda feminina. Vamos conferir aqui o vídeo até o finalzinho, gente, pra vocês conferirem as novidades. São muitas! Iniciando aí mostrando pra vocês esses lindos vestidos que ficam no valor de apenas R$35,00. Esses lindos vestidos, gente, são o vestido da Juliette, o tecido begalim com manga de chifrão. Fica de R$30,00. Trabalhou também com assim, ó, o cropped, certo? Da Juliette. Tecido begalim com mangas de chifrão e o preço fica de R$20,00. Bem baratinho, né? R$20,00 apenas. Aí tem vários modelinhos. Aí super em alta, super em gosto. O bom que ela envia pra todo lugar do Brasil, em excursão, transportadora, certo, gente? Que vem aqui pro Parque das Feiras, aqui de Caruaru. Trabalha também com vestido. Fica de R$18,00 esses vestidos. E esses vestidos, eles são em viscose de voal, certo? Vestido de viscose voal. Que fica aí com esse valorzinho, bem baratinho, né? Como eu falei, o preço de apenas R$18,00. Tem esse outro modelinho também que fica de R$18,00, certo? Esses vestidos. O modelinho dele, que é o modelinho rabo de sereia, né? Rabo de sereia. Eles são em crepe de seda, certo? O tecido dele é crepe de seda, que é o vestido sereia. Muito lindo eles. Tem as saias também. Saia envelope sereia em tecido de viscose de voal. E o preço fica bem baratinho, custando apenas R$15,00. Tem estampada, tem lisa. Dá pra vocês surtir bastante a mercadoria, né, gente? Porque ela tem uma coleção incrível aqui na moda feminina. Trabalha também com croptes, certo, gente? Os croptes em malha de algodão. Esses croptes é malha de algodão. Fica de R$14,00. R$14,00 apenas. Tá bem baratinho o preço. Croptes de malha de algodão fio penteado, certo? E tem esse outro aí, que são os croptes em begaline. Topzinho, né? Em begaline forrado. O preço também é bem baratinho. Tem variedades aqui, gente. Com ela vocês vão encontrar uma variedade imensa. Tem conjuntos. Conjunto begaline com manga de chifrão. R$35,00. Fica de R$35,00. E vende só as calças também. Só as calças ficam de R$15,00. Então, não percam tempo, gente. Entre em contato com eles pelo WhatsApp de venda. 819-9461-2200. Certo? Esse é o zap para contato. Ela envia em excursão, transportadora. Que venham aqui para o Pacto das Feiras de Caruaru. Ela vende, gente. Com vendas presenciais. Aqui na Feira da Sulanca de Caruaru. Eu vou passar o endereço, certo? O endereço da Feira da Sulanca Fundac, na Rua 13, quadra B, box 0465-0466. Próximo a próxima. Fica próximo a praça de alimentação. Tá bom? Então, para quem está vindo aqui na Feira da Sulanca, venha também aqui no exército fazer uma visita. Entre em contato também e faça já o seu pedido. Tá bom? Tchau, tchau. Fica com todos com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Fica ligado aqui no canal, porque eu estou com muitas dúvidas para ser postadas. Tchau! Tchau!